Porra, porra, na cidade que não tem mais fim Porra, 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 porra O irresponsável, pobre de mim O Deus te peço pra firmar o mal O meu amor eu lhe juro, o quê? O meu céu, o meu céu, o meu amor O meu pobre, o meu escuro Mas tu morreu com os felizes Não estou envolvido Nem o passado e nem o momento O meu amor vai apresenta e pesado Nada além do que o nada mais Fazer forças de todas as cenas Para que se nos ativizem mais E o que você saiu pra com a princesa Eu viajaria muito mais, muito mais Eu te peço pra firmar o mal O meu amor eu lhe juro Eu te peço pra firmar o mal Eu te peço pra firmar o mal Eu te peço pra firmar o mal O meu amor eu lhe juro Não estou envolvido Eu te peço pra firmar o mal Eu te peço pra firmar o mal O meu amor eu lhe juro Eu te peço pra firmar o mal 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 Se tu apresenta e morrer te guia Seus cabelos não está escondendo Mas eu vi a tua boba feliz Só um palé com uma espada Que vai lá no teu bem Só bem clara como a paz Existe todo o sonho Vou desmatar o seu desejo Quero ver a cor dos teus primeiros pés Encontrar Que agora eu escuro Pra se descançar Que se eu posso Encontrar Encontrar Alguém Encontrar Alguém Me amou Todos которую Quero ver Alguém Quero ver a cor dos teus primeiros pés Encontrar pra todo mundo O brilho e o meu salão É de vocês! Encontrar alguém É de vocês! Encontrar alguém Encontrar alguém É amor Encontrar alguém Quero ouvir! Encontrar alguém É gratíssimo, Zé! Encontrar alguém É amor Encontrar alguém Encontrar alguém Encontrar alguém É amor Encontrar alguém É amor É amor É amor